Última informação aqui, o Diogo ontem, policiais militares da cidade de Cambé, aliás, o pessoal de Cambé tem trabalhado assim de forma magnífica, hein? Parece que lá tem um pouquinho mais de viatura, então o pessoal consegue correr atrás e prender. Os policiais militares recebendo informação de que os ocupantes deste carro teriam praticado um assalto aqui na cidade de Londrina. Roubaram um celular e a vítima anotou a placa e avisou a polícia. Mas de pronto, os policiais já foram em cima. Isso que é gostoso, né? Se tem viatura, se tem efetiva, a polícia vai pegar. Vai conseguir prender e localizar. Olha, por exemplo, não era um celular não, já tinha um monte ali, né? Foram detidos Denis José de Souza, Josimar Baldo Rosa e um adolescente. Todos encaminhados para a delegacia e o delegado Roberto Fernandes Lima. Casca de filha de delegado, hein? Esse não tem conversa com ele não, hein? Os três autuados em flagrante e o homem que gosta de trabalhar. Eu gosto de gravar entrevista com ele, hein? Ele é o padrão delegado que você queria ser, Edson. Eu já ouvi você falar várias vezes aí que, pô, vou fazer concurso para delegado. E quando for, o bicho vai pegar. É nesse padrão, hein, Silvio? É nesse padrão. Chega lá 8 horas da manhã, já fica... Não tem alguma coisa para nós sair? Já faz conselho. Correria. Quer ir para a rua, quer ir para a rua.